Fala galera, notícia importante, Abel Braga não é mais treinador do Fluminense, pediu pra sair e a gente até fez uma livezinha informando isso e agora o Marcão vai ser o cara que vai até essa escolha de novo treinador comandar a equipe nos próximos jogos. A equipe não vinha bem, a gente tem que falar muito do caráter do Abel Braga, é um cara que tem um caráter gigantesco, é um cara que realmente entende o Fluminense, é um cara que gosta do Fluminense. O técnico Abel Braga e a diretoria do Fluminense reuniram essa manhã com o elenco para comunicar a decisão em comum acordo. O técnico dirigirá o time, o Marcão dirigirá o time a partir do próximo jogo. Então Marcão aí, quanto o Fluminense vai e o nome mais falado, que a torcida mais gosta desse momento é o Renato Gaúcho que está livre no mercado. O Cuca parece um sonho distante, então é isso, a gente vai continuar trazendo vídeo, a gente vai continuar informando vocês, por isso eu peço a sua inscrição, por isso eu peço o seu like, por isso eu peço a sua participação, porque hoje a gente vai trabalhar muito, a gente vai trazer muito conteúdo, a gente não vai parar trazendo opções aí de treinadores do Fluminense, por isso eu venho, corre aí, se inscreva no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. O Fluminense comunica, saída do Adel, Marcão já está assumindo o Fluminense, já conhece os bastidores, já conhece essa situação do Fluminense, e é isso. Mais um treinador saindo do futebol brasileiro, no clube do futebol brasileiro, mas faz parte, os resultados não vinham acontecendo, e agora é Renato Gaúcho, será? Fernando Diniz, Cuca, tem que ser um treinador que venha e que a torcida tenha total confiança para fazer um bom trabalho. Quero saber de vocês, deixem aí nos comentários, quanto mais comentário tiver, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês, qual treinador que a torcida quer, e se tiver alguma informação de bastidores, a gente vem, corre e informa para vocês. Hoje o trabalho não para, hoje a gente vai ficar aqui direto, trazendo conteúdo, então não deixem de correr, não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante para continuar trazendo vídeos e mais conteúdo. Valeu!